Senador, boa noite. Boa noite. Pegando o gancho nessa resposta do senhor, desde que a Polícia Federal deflagrou essa operação envolvendo a ABIN, o senhor tem falado muito de normalidade democrática, do que o senhor considera excessos do ministro Alexandre de Moraes, da busca e apreensão feita nos gabinetes, mas eu ainda não entendi o que o senhor pensa sobre o objeto da investigação em si, sobre a possibilidade de um presidente ter usado a agência, a ABIN, para levantar informações contra adversários políticos e receber informações privilegiadas. Thais, na verdade, eu tenho falado de normalidade democrática no dia que eu me elegi senador da República, há mais de um ano, e esse foi um tema, inclusive, da minha campanha a presidente do Congresso Nacional. E falo isso porque, na verdade, nós vivemos no Brasil um estado de exceção, ou seja, uma excepcionalidade, desde março de 2019, quando foi aberto de ofício o inquérito no Supremo Tribunal Federal, para apurar o fake news, que deveria ser uma situação circunstancial e episódica, e foi banalizado já lá, se vão quase cinco anos. Então, nós estamos verificando que, em nome da democracia, a democracia vem sendo ultrapassada. O que eu tenho discutido, o que eu tenho denunciado, o que nos tem incomodado, não é o mérito dos processos. Ninguém está acima da lei, nem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles podem e devem ser investigados, inclusive eu. O que nós propugnamos é que isso aconteça dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico, dentro do Estado de Direito. E o que nós estamos vendo é que a excepcionalização e a banalização, sem entrar no mérito das discussões, isso tem sido uma constante. Claramente, o que aconteceu do Carlos Jordi para cá é uma pesca probatória. Nós já estamos há mais de um ano do dia 8 de janeiro. E até agora, o que nós vemos é que aquelas pessoas que foram presas no gramado lá do Congresso Nacional, que todos nós repudiamos a depredação, a barbárie, aliás, a direita de uma maneira geral, não utiliza esse tipo de método em manifestação, ao contrário da esquerda brasileira. Então, para nós, isso é extremamente reprovável, fazer um processo de invasão, depredação, impedir o direito de vir das pessoas. Então, nós achamos que essas pessoas, identificadas com suas culpas individualizadas e com amplo direito de defesa e no fora adequado, devem ser responsabilizadas. Agora, nós estamos vendo que após um ano, não se encontrou elementos para se constatar que a narrativa que foi estabelecida é concreta, é coesa, de que houve um golpe orquestrado por alguém que financiou, que idealizou, que fez isso acontecer para tomar o poder no Brasil. Então, agora, com o episódio do deputado Carlos Jordi, nós vemos que há uma fragilidade evidente nesse processo. se você que anda no Congresso Nacional, você sabe que eu, por exemplo, sou chamado de líder até pelos senadores do governo, além dos da oposição. Então, qualquer conversa que fosse interceptada no meu telefone, eu estaria, provavelmente, sendo alvo de uma busca e apreensão, se alguém me chamasse de líder. Ainda por cima, com uma circunstância de que esse cidadão estaria no dia 8 de janeiro com a montagem que foi verificada que não era verdadeira. E veja, não foi uma busca e apreensão só de um deputado, que por si só seria grave. Foi do líder da oposição na Câmara dos Deputados. Então, há todo um simbolismo nesse processo. A partir daí, nós vemos uma live do Cacai, do deputado, desculpe, do advogado Cacai, que causa publicamente de acesso aos ministros do STF, afirmando que 18 parlamentares da oposição vão sofrer algum processo de busca e apreensão por parte do STF. Bom, se isso não é atentado à democracia e tentar calar a oposição, inibir a oposição, eu não sei o que é atentado à democracia. Mas entrando no mérito da Abin. Eu não posso entrar no mérito da Abin, porque eu não conheço o processo, nem você. Ele está em segredo de justiça. O que nós temos acesso no processo da Abin é uma busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro, que, na minha opinião, é absolutamente indevida da maneira como foi feita, e outra contra a Ramage. E dentro do Ramage, inclusive, tem um fato sério, grave, que tem que ser colocado em evidência para as pessoas começarem a maturar o que está acontecendo no Brasil. É pinçado uma parte lá, dita pela Polícia Federal, e disse que haveria uma possibilidade de se colocar, de se imputar ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Gilmar Mendes e a deputados uma relação com o PCC e com o crime organizado. Ora, se o Alexandre de Moraes, na sua petição, que justifica a busca e apreensão do deputado Ramage, diz que ele pode estar sendo vítima desse processo, qual é a isenção que ele tem de estar conduzindo o processo? Aliás, essa falta de isenção se caracteriza na fala do ministro Alexandre de Moraes, que na entrevista que deu agora no dia 4 de janeiro, ele afirma que toda a trama que foi falada foi colocada no dia 8 de janeiro, ou seja, que antecedeu o próprio dia 8 de janeiro, foi para matá-lo, assassiná-lo e pendurá-lo em praça pública. Qual é o processo judiciário, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, que pode ter isenção, que pode ter equilíbrio, se o julgador é vítima do processo? Nós estamos vivendo em um processo de disfuncionalidade, esse é o nosso incômodo, nós não estamos entrando aqui no mérito se fulano ou beltrano tem culpa, nós estamos falando do devido processo legal, da imparcialidade, do princípio do juiz natural, que não vem sendo respeitado, infelizmente, pelo STF através do ministro Alexandre de Moraes.